Eu vir aqui e falar que a atividade física é espetacular para a sua saúde, que vai melhorar vários aspectos, eu sou suspeito, né? Conflito de interesse. Sou professor de educação física, é claro que eu vou falar que a atividade física é maravilhosa. Por isso, quem vai falar e conversar com você hoje sobre os benefícios da atividade física para a sua saúde é o médico, é o Dr. Carlos. Confia. Olá amigos, hoje quero falar um assunto um pouco diferente com vocês. Não vou falar sobre dor, não vou falar sobre lesões ortopédicas, quero falar um pouquinho sobre saúde. Quero falar um pouco sobre o impacto da atividade física na saúde das pessoas, do poder da atividade física em prevenção de doenças. Eu sei que muitos de vocês pensam sempre na atividade física como um meio para manter o peso, uma maneira de ficar mais bonitos, ótimo, sem problemas, o caminho é esse e vai em frente. A atividade física é capaz de prevenir várias doenças, mas eu queria ser um pouco mais específico e falar das três mais comuns. Se a gente somar, elas são as maiores causas de morte no mundo. São três, pressão alta, alteração no metabolismo dos açúcares, diabetes, alteração no metabolismo das gorduras, as deslipidemias, que nada mais são do que aumento do colesterol e triglicérides. Interessante que muitas vezes elas vêm juntas. Tanto é verdade que elas vêm juntas que a comunidade médica resolveu fazer congressos e simpósios juntando especialistas de diferentes áreas para olhar o que tem no mundo de escrito e como fazer para prevenir essas três doenças. Então juntaram médicos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Metabolismo, Sociedade Brasileira de Obesidade, fizeram congressos e simpósios. Sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Que essas três doenças têm causas comuns. E são três as causas dessas doenças. Primeiro, fatores genéticos. Segundo, má alimentação e excesso de peso. Terceiro, sedentarismo. Fatores genéticos a gente não tem como influenciar. A medicina ainda não sabe mexer com a nossa genética, então temos pouco controle sobre elas. Segundo, má alimentação e excesso de peso. Quer dizer, a gente tem total controle sobre o que a gente come, quanto a gente come e se pode ou não reduzir o peso. Sedentarismo a terceira. Nós temos controle. Se fazemos ou não atividade física, são escolhas. Você fazer ou não fazer atividade física, a quantidade de atividade física, a qualidade da atividade física que você faz. A gente consegue influenciar nisso. E sabe quais são as consequências dessas três doenças? Se a gente for pensar, pressão alta, diabetes e colesterol alto. Infarto do coração, os derrames, todas as complicações do diabetes. Então, prevenir essa doença pode ser uma escolha. Se a gente pensar, o tipo de vida, o estilo de vida que você tem hoje, vai ser fundamental para o aparecimento ou não dessas doenças do futuro. Bacana isso, né? Eu sei que você que é inscrito no canal e que tem o hábito de assistir os vídeos aqui do canal, já entendeu isso, já sacou isso e já mudou o seu estilo de vida e já está fazendo a sua atividade física e comendo melhor. Mas use essas informações para influenciar amigos, pais, parentes, outras pessoas que você acha que estão precisando. Copie o link aqui em cima e ponha nas suas redes sociais e mande para a pessoa que você acha que precisa dessas informações. É interessante a gente poder influenciar hoje o aparecimento ou não de doenças no futuro. Isso pode ser uma escolha. Então, lembre-se, escolha ter saúde. Isso é possível. Falando em saúde, falando em atividade física, hora do treino, vamos treinar, bom treino e até a próxima. Tá vendo? Atividade física, você pode ir em qualquer médico de qualquer especialidade. Todos eles vão falar, faça atividade física. Esse é o caminho. Para você que ainda não começou, está assistindo, quer começar, descubra alguma atividade que você goste e que você consiga dar regularidade. Esse é o segredo, tá bom? Mais um segredinho? Se inscreva no canal, deixe seus comentários, porque toda segunda e quinta, 7h30 da manhã, esse segredo é maravilhoso. Tem um vídeo do canal Bem Estar Inédito para você.